O robô gigante, galera! Exatamente... Nossa, é o robô, velho! Fala, galera! Ziegfeld aqui com muito prazer novamente na área, é claro, né, galera? A área do grande Dragon Raja, galera! Particularmente ainda um dos melhores, ou se não o melhor MMO mobile hoje na nossa Play Store. Tem muitas controvérsias, tem muita coisa, eu ainda pretendo fazer um vídeo de vale ou não a pena, mas esse vídeo aqui, galera, é pra falar sobre todas as novidades que eu vi aqui dentro do game, porque eu tava realmente esperando a maioria dessas coisas chegar pra jogar um pouco mais, né, galera? É fato que você jogar um game que você sabe que vai ter coisas muito doidas lá no futuro e ainda não ter, dá aquela sensaçãozinha de tipo, poxa, mano, será que eu vou ficar jogando do jeito que eu não quero até o negócio chegar? Então eu dei um time e agora eu tô de volta e vocês vão ver comigo, galera! Então vamos entrar e já arrebentar nisso daqui, porque meu personagem tá aqui esperando, né, pra gente ficar monstrão de novo, né? Vamos lá! O grande detalhe, galera, e uma das coisas principais é que chegaram as novas classes, mano, se liga! A classe que eu... Ah, galera, que eu tava esperando demais! A classe, Fighter! O Fighter, o lutador, né, galera, ele é um personagem aí, Melee, a gente vai fazer depois vídeo separado só dele, tá? E o detalhe, essa classe foi a primeira coisa das atualizações aí, então ela chegou, se eu não me engano, lá em abril, tá? Chegou a classe Fighter, e é claro, você só vai poder jogar de Fighter quando você chega no level 70. Então, mesmo que você começou no game hoje, você não pode começar jogando de Fighter, você tem que jogar com outra classe antes, pra depois jogar com ele quando você chegar no level 70. E temos também... Reaper! Uma classe também muito da hora, galera! Mesmo padrão, essa classe, se eu não me engano, foi liberada agora quase no final, ou no comecinho aqui deste mês, tá? Junho, de junho, né? Mês de junho, eu acredito, ou no começo do mês aqui, chegou a classe Reaper, tá? E depois eu falo, é claro, de como tá as classes, mas se você tá jogando, ou já jogava, esse é um bom momento pra você voltar. Vamos entrar no meu Guns aqui? E estamos aqui dentro do game, né, galera? Mano, esse jogo é muito bonito. Tem um detalhe que eu acho que o game não, não está mais leve, se você tá se perguntando, ah, o game tá mais leve, não sei o quê, eu acho que não, galera, eu acho que tá até mais pesado. Até no meu emulador, antes ele era o quê? O game instalado quase 7GB, agora tá quase 9, tá ligado? Quase 9GB instalado, trava do mesmo jeito, os mesmos bagulho, tá ligado? Então, assim, o que nós já temos de novo? Além de alguns eventos, né, galera? Eventos sempre vão estar rolando por aí, né? E coisas novas que saem, né? Aqui chegou bastante coisinha, Mas, particularmente, velho, assim, ó, tem aqui o Witch Caldeirão, são eventinhos aí de temporada e tal, ó, Midnight Pumpkin, mas, galera, o game também tá com novos modos de game. Então, um dos modos que tá todo mundo curtindo e muita gente tá jogando é o modo Battle Royale, mano, exatamente isso. Então, eu pretendo fazer um vídeo, é claro, separado desse modo. Agora, eu não sei se é esse Blitzkrieg aqui, porque é um survival PvP. Mas, tem até outras coisas que saíram também, galera. Eu pretendo fazer os videozinhos separados de cada coisa, mas, nesse trailer que a gente vê já, mano, do Battle Royale, o bagulho ficou muito da hora, é muito doido, galera. Porque esse aqui é um dos games mais completos que tem, se não o que é mais completo de todos, e dentro dele, você vai poder jogar esse Battle Royale. Então, dentro do seu personagem, você entra lá e sai jogando, cara. É muito doido. Ou seja, é mais um modo de PvP pra gente conseguir coisas pro nosso game normal, né? E aqui que vem o grande detalhe. Então, nós tivemos também o novo sistema de casa, galera. Exatamente, olha aqui, ó. Home. Então, o sistema de residências dentro desse game tá muito interessante. É o próximo vídeo que eu vou fazer já é disso aqui, montando a minha casa, tá? Então, até nesse trailerzinho que a gente vê, Galera, uma das coisas que realmente faz você gostar de Dragon Raja é o apego que você tem às coisas que você faz dentro dele, que é o único especial pra você. Então, a casa, ela tem vários sistemas, ela vai dar um monte de coisinhas. Você não é obrigado a ter uma casa, você tem se você quiser, mas ter a casa vai sim te dar um pouquinho mais de dinheiro, às vezes uns títulos pra ganhar coisas mínimas dele de poder. E tem até um ranking de conforto da casa. Então, quanto mais top for a casa, mais da hora ela tiver, mais no ranking você vai estar e mais dinheiro, digamos, você ganha por isso, pelo seu top construtor de casa. E o bagulho é livre. Você constrói a casa do jeito quase que você quiser. É muito louco. O editor tem muita coisa pra gente falar, mas você vai ter que comprar uma casa e sair fazendo. Então, eu mostro isso num próximo vídeo. Mas, mano, dá a sensação de um The Sims, tá ligado? É exatamente o The Sims, onde seu personagem vai ter lá um monte de coisa pra fazer. Máquina de fliperama, piscina e um monte de coisa. Eu só não sei, e é isso que a gente vai ver talvez no próximo vídeo, se na casa teria algum outro problema a mais, né? Coisas a mais pra fazer. Mas eu sei que, por exemplo, a casa quebra algumas coisas. Então, pode quebrar lá algum móvel e tal. Você vai ter que trocar, consertar e coisas do tipo, né? Então, é um dia a dia que você tem a mais pro cara deixar um pouco só de matar e, sei lá, fazer as missões dentro do game. Você pode ir ali, cuidar da sua casa, cuidar do seu personagem e ainda convidar outros players pra visitar. É bem interessante mesmo. Eu acho que esse sistema de casa aqui tem até mais coisa do que a maioria de sistema de casa dos outros games, né? Mas a gente dá uma olhadinha, né, galera? Por quê? Outra questão é, claro, nos pets, né, galera? Então, os pets vão ter também essa situação com o pet house. Então, dentro da casa, da sua casa em questão, você vai poder colocar um cantinho ali pro seu pet. Isso vai melhorar algumas questões pra você dentro do jogo também, né? E pra finalizar, galera, uma das coisas que eu curti demais é aqui em Motors. Então, assim, todo mundo sabe que eu gosto pra caramba dessas questões aqui de Dragon Rádio, por ele ter coisas muito diferenciadas. Então, eu mesmo peguei essa Interestralar Shuttle. Foi até um dos últimos vídeos que eu fiz eu pegando esta nave aqui, né? Que eu gosto demais da nave, né, galera? Vamos ver, ó. Olha só. Minha nave ainda é muito louca. Eu gosto pra caramba disso aqui. Então, ela voa e tal, faz os bagulhos, tudo é bem legal. E aí, galera, é claro que chegaram vários e vários veículos novos. Então, eu acho que até então a gente devia ter visto, ó, a velha, o negócio, o pá, aquela moto. Essa moto interessante que dá pra pegar no level 80 com 70k de poder, né? Acho que daqui a pouco eu posso até liberar essa moto. O carrão, né? Então, a gente tinha esse carro aqui, galera, que é quatro lugares e tal, bem bonito. E aí, teve, eu acho que aqui a baleia, né? Eu acho que foi mais ou menos até aqui. Então, tem um carrinho de balão de gato, umas asas demoníacas, sei lá o quê. Na verdade, alguns aqui a gente tinha também, porque eles meio que separam um do outro, né? Ó lá. Então, tinha esse bagulho esquisito aqui também, sei lá. E isso daqui talvez tinha, não sei. Olha que da hora, galera. E aqui, ah, é verdade. Eu acho que talvez até aqui, ó. A gente tinha essa moto meio Star Wars aqui também. O pirocóptero e a flor, né? Aí, se liga só, galera, nesta lambreta. Mano, a lambretinha muito louca, galera. E assim, a lambreta tem uns bichos aqui dentro. Todos os novos, todos os veículos, eles sabem que a gente pode trocar muita coisa dele, galera. Então, olha a rodinha, né? Cara, é muito legal. Volta aqui pra trocar a frente também, ó. Cara, dá pra fazer muita coisa. É muito, muito legal isso aqui, galera. Depois dessa lambreta, nós temos esse carrão azul aqui. E todos esses daqui, eu nem sei como é que faz pra liberar, mas olha esse carro. Que chapado, meu Deus do céu, véi. Uma asa maluca. Isso daqui, galera. Isso daqui eu não faço ideia do que seja. É tipo uma bolha. É uma bolha. É isso. Uma bolha no espaço, eu não sei onde o Char fica. Será que sentado aqui ou dentro? E o bagulho que eu mais paguei um pau. Um robô gigante, galera. Exatamente. Nossa, é um robô, velho. Olha isso. ExoMáquina. Galera, olha esse bicho. Ele é, mano, é muito doido, véi. O que é mais louco desse robô é que, assim, você tem as pernas, os braços e você fica sentado ali, ó. E ainda pode ter um copiloto. E a sua cabeça fica como se fosse a cabeça do robô, galera. É da hora demais. Mano, eu vejo uns bichão desse passando, correndo. Sério, isso aqui é muito incrível, mano. Isso é muito incrível. E aqui que tá Active Pants, Draconic Assault Domain. Mano, eu nem sei o que que faz, cara. Você ganha uns bagulho a mais aí. É muito doido, véi. E aí, pra finalizar, tem uma bicicleta esquisita. É, é uma bicicleta doida. Mano, é muito doido, galera. É muito doido. Esse robô foi demais, cara. Olha isso, mano. Dá pra trocar aí num monte de coisa. Tipo, o peitoral dele ali, ó. E ele fica com umas asas maluquete ali e tal. O que mais? Ó, as pernas dá pra trocar, né? Vamos ver. Fica uma perna fininha, né? Parece que tá de salto alto. E tem aqui, ó. O que que é isso aqui do lado? Será que são os braços? Ó, isso aqui não dá pra trocar, eu acho. Ó, eu clico e não faz nada. É só uma Embora e lag e lag, né? Mano, muito doido, galera. Muito doido. Muito doido mesmo. E particularmente é esse daí, galera. Esse aqui é um videozinho só pra gente falar das coisas que estão aí pra chegar. E é claro, a gente vai lá fazer tudo logo mais. Principalmente agora, trocar de classe, né, mano? Porque, meu Deus, vou jogar de Fighter Com pra casa. Mano, tem coisa demais pra gente falar. Então, tamo junto, galera. Não esquece o like pra fortalecer. Se alguém tiver voltando a jogar, vamos jogar junto. Eu até tô sem clã, mano. Meu Deus, tem que arrumar um clã pra mim agora. Fazer o quê? Tamo junto, galera. Fui!